Bom dia, galera! Beleza! Como cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Errei o grau! Ah, moleque! Tô indo dar um rolete de XJ Vou treinar uma puxadinha assim, sabe? É... Diz que ia levantar a roda da frente Que se chama... É grau! Agora pra você que fala uns dois dias que eu tô andando de golzinho Golzinho é o caralho! XJ é vida, tio! É, rapaziada! O bagulho é louco! A XJ o bagulho não tem igual, né, mano? Não tem igual! Não, não, não tem igual! Não tá, não tem... Tá pra nascer, tá ligado? Rapaziada, não esquece de me seguir lá no Instagram Que tá aparecendo aí na tela, beleza? Que eu posto bastante coisa por lá Os dois dias aí andando de golzinho, mano! Daí hoje eu fui andar com a XJ E falando se o golzinho quebrou Já deu mil bagulho! Estourou o cabo da embreagem, mano! Não sei se estourou, soltou, sabe? Vai falar pra você, mano! Eu comprei o carro mesmo porque eu precisava Mas galera, se você sonha em ter uma moto, mano Não cai no papo dos outros De falar que não vale a pena Porque vale! Sorriso das novinhas olhando pra XJ A felicidade de ter uma moto potente Uma moto que berra, tá ligado? Não tem nada igual, tio! Tem dessa do que os outros pensam Você tem que ir pelo que você pensa Tanto que... Quando eu comprei a XJ Eu tive a opção de comprar um carro top Carro top, Fitor, né? Tá ficando bom no grau, hein, tio? Dá aquela treinadinha, rapazinho Quer puxar, tá ligado? Golzinho! Golzinho é quentinho, né moleque? Mas o vento na cara é pros loucos, né? Nossa, cara, aqui vai voar umas terras na cara, tio Então vai ter que ficar mais ligeirão E pra ajudar eu tô de camiseta branca Pra trás de um caminhão de terra Não vou ficar marrom, não Imagina! Imagina se não! Ficar roxo Você acha que aqui já é... É área de campo? Mil graus Vai até cortar giro o bagulho Eu tinha que aprender a dormir ela, mano Só que eu tenho medo de cair Porque dormindo você vai com ela bem alto, né? Daí a chance de você pegar e virar pra trás, mano Fica bem alta Por quê? Porque daí a moto tá retinha A moto já tá ali pronta pra cair, tá ligado? Quando você tá tentando dormir ela Tipo como que o Renato faz O Lucas Motovlog faz Com a titãzinha lá, tá ligado? E eu tô sem eliminador de rabeta na moto Então, se você virar pra trás Então, se você virar pra trás de XJ sem eliminador de rabeta Você arrebenta a moto Você estoura a moto Mike, mas por que? Se virar pra trás com o eliminador de rabeta não estoura? Estoura também! Só que o eliminador de rabeta ele vai te proteger Vai proteger a sua moto Porque por baixo do eliminador de rabeta da XJ6 Tem um ferro enorme, mano Tem um ferro enorme, forte, tá ligado? Que não deixa estourar tudo A luz de freio, o banco E vai comprar uma luz de freio dessa moto, você vai ver Você vai comprar uma luz de freio dessa aqui Deve ser caro, mano Não deve ser menos que 500 reais ser mancada uma luz de freio dessa Deve ser quase mil conto É, é, baratinho, né? Para o Silvio Santos Nossa Senhora Que legal Chamar no grão aqui Só tem uma curva bem aqui Tem uma curva bem aqui, né mano? Vamos examinar essa região aqui Chama, filho! Chama! Cruzamento bem aqui Nossa Senhora Que bagulho aqui tem uma retinha louca Tá vendo? Ela tá bem alta, tio! Tá bem alta já Oia! Opa! Pega a fé! Ah, moleque doido! Olha no acelerador, rapaziada! Como que a XJ6 levanta no acelerador Se deixar pegar a rotação, eu tô em 4 mil giros 8 mil! Cê manda a troca de marcha no tempo, mano? Ela troca que troca Que já acabou, já Que que é aqui, ó Agora que é? Nossa, que fim de mundo, tio! Cê é louco, viado! É, o bagulho aqui é louco Aqui dá até pra fazer rally, mano O bagulho dá pra fazer um rallyzão nervoso Sei se tá marcando Vamos fazer um rally aqui, nervoso Quer ver? Deixa eu só colocar o pneu na soca Eita! Morreu! Morreu! Oh my god! Eu fiz mais um burnout aqui Do que um... Do que um... Nossa, o bagulho virou Foi um burnout ali, cuzão Eita, caralho! Eita, caralho! Era só pra fazer uma poeira Oh my god! Não é causa demais? Cê é louco! Vamos ver, mano Vamos ver como que tá o pneu desse bagulho Eita, caralho! É louco, mano! Vamos juntar pra quem? Ih, fio! O pneu tá zero, cuzão! Pneu tá novo! Novo, novo, novo! Quer pneu? Quer pneu mais novo que isso, produção? Hã? Quer mais novo que isso? Eita, que voou fogo na minha perna! Uuuu! 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 Essa eu quero ver, hein! Eu quero ver! Olha esse Jotão! E o fumaceiro, moleque! Cê é louco, viado! Mano, quanta fumaça, tio! Mano, eu levei uma queimada na perna ali Que eu fui acelerar e eu tava com a perna Com a canela bem no escape Uuuu! Eita! Tem que dar uma aceleradinha pro pneu voltar ao estado normal dele, né, tio? Uuuu! Uuuu! É louco na cabeça, né, irmão? Uuuu! Olha o grau! Eita! Mano, minha canela queimou, véi! Oxi, Jota! Não faz isso comigo, não, véi! Não queima minha canela, não! É a canela nova! Ah não, ah não, ah não! É, o bagulho é louco, tio! Por hoje já deu, né, de graça! Um pouquinho empina mesmo! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Meu Deus do céu! Tá berrando muito essa moto, mano! Ah! Ah! Tá berrando muito! Ah! E minha canela queimada? Tá como? Tá igual um bacon, tio! Você é louco! Tem até o cheirinho de bacon! Ah! Mano que cebado! Fiquei morando! Ah! A mina já tá em choque com o XJ! Pô! Aqui levanta mesmo! Só falta aprender a dormir, hein, rapaziada! Meu sonho O caminhão tá bem ali, tio Deve ficar ligeiro, né, mano Senão ele fecha a noite, bate nele, aí morre Vocês ficam tristes E eu não quero postagem de Reconciliação, não Força, Mike Você está num lugar melhor Não quero sair, não Sai louco, sai doido Tô de boa Força, Mike Oh, meu Deus Vê, você está lá Mãe, Deus Mãe, eu vou tocar Você está no lugar Você está no lugar Você é louco Queimei a perna fazendo burnout com a XJ Achei que o bagulho ia fazer só terra O bagulho foi E fez ela fumaceira Vamos vazar né tio De golzinho quem De golzinho Quero ver Ai moço bateu um negócio no meu olho Puta que pariu Toda vez caiu negócio no meu olho Você é louco viado O bagulho bateu que bateu batendo Ai meu olho Rapaziada é o seguinte Eu vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando Vamos explodir o like Explode o like Igual essa moto em pina Beleza rapaziada E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau